E aí pessoal, beleza? Vou fazer aqui então mais um unboxing de Winter que chegou aqui agora pra mim. Novamente mais Winter. Dessa vez uma interface de áudio da Westenberg. Tô usando essa aqui ainda, da PreSonus, áudio box. Foi muito útil ela também. Mas queria fazer um upgrade pra uma placa mais recente. Aparentemente essa placa ainda usa chipsets antigos. De alguns anos atrás. E eu tô querendo um upgrade pra uma placa mais recente. Essa placa pode ser lançada há pouco tempo, poucos anos. Aparentemente é uma placa muito boa. Tem mais canais, mais opções. Vou fazer um unboxing dela aí agora com vocês. Pra gente ver como é a plaquinha, né? Só vi ela pela internet, não conheço muito dela. Apesar de eu conhecer algumas coisas sobre placas. Não conheço muito esta placa em si. Vou fazer um unboxing aqui com vocês. E aí tem que fazer uns testes também depois. De uma vez a caixa. Lá a cabra ainda recebia há pouco tempo. Comprei na internet. E aí? Tá aí ó. A caixa da bichinha. O R-44. Então a gente tem bag. Tem bag que ir daí amarra também. Que iria amarra lá de dentro... Esse caso de garantia. Pra os alunos montes fora da caixa. está caladinha ainda com a fila da Yamaha estou bem mexido pela loja está tudo aqui quatro entradas dianteira duas de ganho duas faíras para fone de ouvido quatro entradas de alto ganho para instrumento conector neutrico como tanto instrumento como XLR de microfone tem mais duas entradas de linha aqui que seria a entrada 106 aqui vou mostrar na placa 6 saídas de áudio também fora a entrada e saída de mid ela funciona com a ponte que vem nela vamos abrir aqui a caixa compartilha com B, B, Slave, Slave Mendo, ProTools 9, 10, 11 Studio One, Live, Logic GarageBand, a maioria dos softwares por ser uma placa dobra, ela é compatível com a maioria dos softwares que estão novos no mercado aí o pessoal soltando muito vamos agora abrir ela aqui tirar o combate da Yamaha aqui é uma aparentemente muito boa e a Yamaha não se não faz nada nada ruim uma cartinha para você enviar o serial para a Yamaha manual de operações do UCD software de instalação manualzinho a fonte dela a fonte dela fontezinha cabo USB cabo USB filtro do cabo USB isso aqui é um filtro que você bota aqui normalmente os cabos USB já vem aqui preso ele tem visto cabo USB tem um negocinho assim redondo preso do cabo ele chama isso aqui tem que ter visto aqui ele solta é um filtro USB e aqui está a bichinha pesada ela bem pesada não acho que o ITF é tão pesado assim aí o multibial já é pesada torre de ferro, ápio, fonteiro, alumínio isso aí não vou olhar ali no manual material da carcaça conector de neutro duas saídas parafundo do ouvido saída master o luxo ganho quantum power de dois por dois punais ela é bem pesada aqui embaixo na parte de cima tem tudo marcado aqui que você vai ficar olhando a terraplaca ela tem a entrada 5 e 6 de linha saídas de linha 1, 2, 3 e 4 mais a saída do main né a LR o DC1 você pode ter feito também pra você poder você que vai contar midi in, midi out ela é compatível com o iPad iPhone também é para você ligar aqui a chave ligar o cabo e o cabo nele encabe no iPad e no iPhone então sabe que você pode ligar e transformar e aqui o power dela é para a fonte USB tá aí vou conectar ela pelo red vizinho vou conectar ela aqui para deixar no meu colocado pela minha impressão vou ficar com a porta do barril e eu estou no set agora atualizando a placa de som né valeu